Agora, fuck, 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 acho que eu vou matar o menor pod Fuck, 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 hater, fuck, 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 você fez, você não tem maconhado, eu nem não sei ver E eu tenho linha na minha mesa, você traz tipo sertanejo, mano, eu sou negro, te odeio Mano, eu tenho maconha, eu acreditei no meu sonho, eu não tenho emprego, mas eu tô trabalhando E o meu estúdio, por outro Segura aí, segura aí Segurou, segurou, segurou Segura, ó, ó, o bagulho tá vindo lá do fundo, tá ligado? Vários MC frustrado querendo tá aqui no meu lugar Yeah, 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 bro, um, dois, um, dois, três, vai Vai só Segura, ó, parou, parou Próximo ano, a batalha da aldeia contrata o artista boy pra cantar aqui Porque o meu show acabou É ok? Eu aguificava, man É ok? É ok? É ok? É ok É ok É ok É ok Minho 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 Min'm Obrigado.